Galerunha! Invasão na tela! Ai, 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 Arius, Arius, Arius! Deite cara aqui com espião, né? Um espinhão, espinhão, hum, olha que base doida! Ela faz uma escurra muito louca, que que é isso, velho? Ó, já vi ali que tem outra moto, eita, então essa base pode ser boa, hein? Se eu vou achar coisa boa, aí é outra questão, né? Ih, rapaz, não dá pra me passar por aqui não, hein? É, xixi, ó, já tem uma armadilha ali em cima, então, galerinha, vamos começar a explodir, né? Só não sei onde ainda, caramba, não tem nada, vamos ver o que que tem nessa motoca aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu ia trocar a roupa do meu personagem, esqueci, haha, eu, tá doido! Ah, vamos, peraí, fiz errado, tem que colocar essa aqui, ó, beleza, vamos pegar o restante das gasolina, vamos pegar o restante aí, ó, deu quase tudo, quase tudo, tem só uma rapinha lá, ó, beleza, né? Agora, aonde que eu vou explodir? Poderia explodir aqui, apesar que tá muito na ponta, eu não sei se vai ter parede pra lá, né? Então, eu vou explodir aqui, mesmo não tendo porta, né? Vamos ver, tomara que não tenha a bancada ali, não, tomara que não tenha a bancada. Ó, não teve bancada. É, ó, 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 eita, como eu imaginei, aqui ia ter uma divisão, né? Só que a divisão aqui, no que eu abri, não tem nada. Cacetada. Então, vamos ali pra cima, vamos lá pra cima, né? Vamos explodir mais, porque, pô, não vi nenhum baú. Caraca, de todo lugar que eu poderia explodir, não tem nada. Será que naquela porta da frente ali, que tem item que eu ia abrir e não abrir? Será? Eu vou pegar aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, vamos explodir aqui. Vamos ver se aqui vai ter baú, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai vir jumbizão, ó, ó, dois baús, meu Deus, dois baús, né? Eu vi, eu vi a moto na base, aí tem o que? A possibilidade de vir coisa boa. Só, ó, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Opa, opa, meu, 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 meu botão aqui se desconfigurou. Eita, beleza. Ó, ok, tá, vamos quebrar esses dois aqui, né? Foi os únicos que apareciam, você já pensava? Fechou se esses dois aqui já é o seu topzão? Ó, item bom. Só que é dois, só dois, mas foi dois bons, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Armaduras da SWAT, galera. Opa, da SWAT. Ó, já tava um jumbi, véi. Não tava aparecendo atenção que já era agora, não? Que que é isso? Ó, pelo menos foi dois baús muito bons, né? O outro ali só teve uma arma, uma cura, mas o outro ali teve uma... Nossa, esse cara já tava aqui fora mordendo eles e ela foi lá pra dentro. Ela tá doida, véi. Será que a cachorra tá maluca? Ah, ok. Tá. Ó, já vou pegar duas roupas aqui, ó. Já vou tacar lá na motoca. Né, duas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Mais três aqui, hein? Aí já ficou top. Já ficou top. Eu vou pegar mais um C4, tá? Pra gente explodir. Né, pra gente ver se a gente vai achar ali coisas boas. Os outros baús, pelo menos, né? Eu achei dois, ó. Coloquei roupona da SWAT aí pra gente invadir muita coisa. Vamos buscar aqui nas mensagens, galera. Mais um C4. Ahn... Cadê? 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 Vamos abrir aqui, ó. Originalmente, é... Eu iria abrir aqui, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sai fora, sai fora. E não tem nada, galera. Então, meu sentimento dali, não ter nada, tava correto, né? Então, eu não vou explodir mais, tá? Já foi três C4, né? Já vai vir quase big home. Então, a gente vai se contentar com esses itens aqui mesmo, tá? As armaduras da SWAT, ó. Que veio toda pra mim. Que pena, galera, que não conseguimos abrir outra parte ali, hein? Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, eu vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão embaixo na descrição.